E agora vamos começar o nosso papo com a primeira questão que acho que é todo mundo que gosta de futebol, todo mundo que gosta de camisa de time, tá passando nesses últimos anos daí, que é por que camisa de time tá tão cara, mano? Cara, já tive essa discussão com muitos seguidores, já tentei ter alguma resposta das marcas, é muito difícil conseguir falar sobre isso, a maioria das marcas, vocês devem ter tentado também, a maioria das marcas não discutem preços. O que é estranho é que antigamente a desculpa era que o dólar subiu, o dólar cai e o preço aumenta, muitas dessas camisas são feitas no Brasil, então muitos produtos não são importados mais, realmente não dá pra entender muito bem, porque de um lado até que dá pra entender porque camisa de time virou um artigo de luxo. Tá, como a gente já falou aqui ó, tô usando camisa de time aqui, camisa de time dá pra sair, mas mesmo assim, é muito, tá muito complicado, você pagar 400 reais numa versão de torcedor, 350 reais, é muita grana, cara. E posso falar uma coisa pra você que é bizarra? Eu achava que era uma questão nossa, do mercado nacional. Não. E eu fui pra Barcelona ano passado, e aí pô, tô em Barcelona, fui no estádio do Barça, o que você pensa? Caí nessa mesa um cilado. Vou comprar um presentinho, né? Irmão, tava mais caro que no Brasil, acho que tava 100 euros, uma coisa de 190 euros, uma camisa do Barça. A diferença é que lá fica nessa média de 100, dependendo da versão, 120, 130 euros, mas o poder de compra lá... É maior. É maior. E não era uma questão do estádio, era em qualquer loja, tá? É, em qualquer loja. Eu fui, quando minha namorada tava em Dortmund, eu fui no estádio do Borussia, cheguei lá, o melhor preço que eu consegui foi 90 euros numa camisa de treino. Na época eu converti euro a 7 reais, eu falei, cara, não vou comprar. Não, loucura. É loucura, no Brasil tá mais em conta. Às vezes não era a mesma camisa, tinha uma edição especial e tal, mas assim, foi, cara, não dá pra comprar. Esse ano eu fui pra França, e aí quando eu cheguei em Lille, eu dei a sorte de entrar numa loja e vi uma camisa do Lille, da New Balance lá, que realmente tava com preço bom. Paguei 150 reais, aqui no Brasil nem tinha essa cara. Aí vale a pena, mas, cara, é caro no mundo inteiro. Não, pô, eu comprei uma camisa, eu comprei duas camisas quando eu tava agora em Chicago. Comprei uma jersey de basquete, 120 dólares, que é um... É, é dinheiro. Que é dinheiro, e comprei uma camisa de beisebol, 120 dólares. E é meio que padrão, né, cara? Tipo, todas as camisas de todos os times estão num assalto, é muito caro. A diferença é que aqui no Brasil, se esperar bastante, você ainda pega numa promoção boa. Mas lá fora, saiu a coleção nova, automaticamente é metade do preço no mínimo. Lá a Black Friday, o Outlet realmente funciona. Aqui nem sempre. Então, acaba que lá ainda dá pra conseguir mais coisa com preço mais acessível. Que vai caber ali no poder de compra da pessoa que é de lá. Mas aqui no Brasil, cara, um lançamento, uma versão de jogador custar 600 reais... Não, é loucura. É muito absurdo. Não faz sentido. E vai sair um vídeo no canal, em breve. Eu peguei uma camisa de jogo da Adidas, de 600 reais, mas eu peguei ela na promoção, pra comparar com a versão de torcedor. O primeiro teste que eu fiz, a diferença é mínima. Então, assim, às vezes, cara, nem vale a pena você investir tanto assim numa camisa dessa. Eu acho que com 600 reais, se você quiser gastar 600 reais em camisa, você espera uma promoção, você vai comprar cinco camisas. Por exemplo, quatro camisas. Mas, cara, realmente não vale. E as marcas sabem que não vale. Só que virou um artigo de luxo, é uma peça desejada por muita gente. Tanto que o mercado de réplicas, o mercado de produtos falsos, tem crescido cada vez mais. E esse é um dos motivos, com certeza. Não é um produto que eu recomendo, não é um produto que eu uso, eu não tenho na minha coleção. Mas, o cara que quer comprar camisa pra ele, pros filhos, ele vai desmendorçar 300, 400 reais em cada camisa? Não esquece. Impossível. Não esquece. É muito difícil. E é louco, porque... Eu comparo muito com tênis, né? É que a gente fala mais ou menos as mesmas coisas, só que de pontas diferentes, né? É muito engraçado. Mas o tênis, uma parada que eu ouvi de alguns insiders, de pessoas que trabalham dentro de lojas, é o quê? Boa parte dos preços dos tênis que a gente tá comprando agora, eles foram feitos durante a pandemia. Sim. Então, os preços que a gente tá pagando, são os preços, na verdade, da pandemia. Sim. Até porque tem coisas que a gente comprou durante a pandemia, que foram feitas antes da pandemia, isso é pra ver tênis. É, durante a pandemia teve muita promoção. Teve muito tênis que entrou com preço bom na pandemia. Cheguei a comprar uns tênis muito legais, com preço bacana. O mercado tava aquecido, mas as pessoas não estavam saindo tanto, então ficou muito específico a quem gostava de tênis, então o público geral ficou um pouco de fora, ficava mais fácil. Agora que meio que reabriu o mercado, a gente tá pagando o preço da pandemia com o mercado mais aquecido. Então, pra mim é uma coisa meio, pô, tem mais pessoas procurando, comprando, vocês não abaixam o preço porque a gente tá pagando aquela conta, mas vai abaixar algum momento? Existe previsão de ter um abaixo de preço? E acho que camisa de time entrou um pouco nesse bolo. É, material esportivo em geral. É. E isso faz muito sentido, porque muitos desses produtos, o lançamento tá sendo agora, mas esse aí foi desenvolvido, foi criado há dois, três anos, há um ano. Então, é sempre tá sendo desenvolvido com preço pra chegar lá na frente, tipo, na hora do lançamento já tá outro preço, e isso dá pra entender, faz muito sentido. Mas, mesmo assim, cara, tem certos produtos no Brasil, chuteira também nós vamos chegar lá, acredito, mas... Cara, é bizarro. Chuteira é loucura. É bizarro. Chuteira é loucura. Não, cara, hoje em dia a chuteira é loucura. Eu não vou longe, vou falar assim, início da pandemia, 2020, até 2019, eu fazia listas de chuteiras boas e baratas com 250 reais e você comprava muita coisa boa. É isso. Hoje em dia, 250 reais você não compra chuteira de entrada. Cara, tênis casual. É loucura. Que tênis casual custa menos de 400 reais hoje? Hoje em dia, qualquer modelo tá custando mil reais. Isso é bizarro. Antes, mil reais era padrão mercurial, né, Léo? É. Mercurialzinha da Nike, você pegava aquela azulzinha bonitinha, meinha, era 1.200. Vou colocar 2019, 1.300, 1.400 era o limite. Não passava disso. Você estava pagando caro, né? Você comprava muita chuteira profissional por menos de mil reais. Hoje em dia, quando tem chuteira profissional por menos de mil reais, eu solto lá no Telegram, solto lá no Instagram e falo para os caras, compra, porque isso aqui não vai acontecer todo dia. Não dá para deixar passar mais. Porque hoje, cara, chuteira... Vou dar um exemplo da Adidas, por exemplo. Chuteira até 2021, a Ponto 1, que é a profissional com cadastro, custava 799, a Plus, que era a profissional sem cadastro, custava mil. Hoje, a Ponto 1 com cadastro é 1.800. Nossa! E a sem cadastro é 2.000. Nossa! Então, assim, o preço que você comprava duas em 2021, hoje você compra uma. E você der sorte ainda. Então, e todas as marcas subiram. A Nike tem chuteira hoje de 2.300, 2.500 reais. Então, está virando... Antigamente, o cara que é pelado... O meu público... O meu público... Tem muito peladeiro, tem muito jogador amador, só que é aquele cara que fala assim, cara, eu vou investir uma grana para ter um produto de qualidade. Ah, pô, pai, você joga bola, você joga... Exato! Você joga bola todo final de semana. Por exemplo, hoje em dia eu não jogo mais bola. Sim. Mas antigamente eu jogava uma vez por semana, toda vez, por quase 2, 3 anos. Pô, óbvio, cara, eu sei que eu jogo toda semana, gosto de jogar, você gasta um pouquinho a mais uma chuteirinha legal para ter um... É bom que você tenha um produto de qualidade, você vai ter mais conforto, você vai ter uma durabilidade maior. A experiência no campo é diferente. Só que hoje em dia, cara, não dá mais. Não dá, não. A chuteira intermediária, que ela custava 250, 350 reais, hoje ela custa 700, 800. Ai! Terceira linha. Não é um modelo que tem todas as tecnologias. Pô, eu lembro... Eu lembro que eu tenho uma rua aqui em São Paulo. Não sei se você colava lá, ali na Silva Bueno, aqui no Ibiranga. Pô, era onde a gente vendia muito material esportivo nas antigas, né? Antes de internet, Fute Fanatics, essas paradas aí. Cara, eu ia lá, e era sempre pegar uma pênalti, uma rainha, tinha aquelas chuteirinhas da ombro. Sim. A pênalti era clássica, né? Eu nem sabia, mais de 100 reais não pago. E era isso, de lei. Hoje em dia, é triste, né? Cara, o rainha vôlei. Acho que nós somos mais ou menos a mesma idade. Acho que é difícil pegar alguém que nunca usou um rainha vôlei ou um topper dominator pra jogar ou pra ir pra escola. Aham. Cara, eu lembro de pagar 20 reais no rainha vôlei. Então, hoje em dia, já acho que é quase 200, se eu não me engano. E o tênis é o mesmo. Não muda. E esse daí é a prova de guerra, tá? Esse é. Quando caiu uma bomba atômica, sobram umas baratas. No meu pé eu detonava. Era três meses no máximo. Não é que a gente gastava muito. Jogava muito. Gostava o dia inteiro. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com camisas e chuteiras. Se você quiser assistir o episódio completo, clica aí do lado. Não esquece de se inscrever. E é nóis.